Olá pessoal, vamos soltar nossa criatividade hoje? Olha como ficou um galão de 6 litros de água. Esses galões de plástico, pet, né? Olha como ficou. Estou usando para uma fruteira, mas vocês podem estar usando para suporte de vaso, batata, alho, cebola, tá bom? É só usar a imaginação. E eu usei para a pietagem, renda e ficou assim, gente. É isso aí, pessoal. Inscreva-se no canal. Sabe aquele sininho que fica do lado do Inscreva-se? Ativa ele, que assim vocês recebem as atualizações. Compartilhe, porque isso ajuda muito a divulgar nas redes sociais. E aquele joinha lá embaixo do vídeo, tá bom? E é isso aí. Vamos lá então trabalhar um pouquinho? Vamos lá. Vamos lá então, pessoal, trabalhar um pouquinho, reciclar esse galão aqui, olha. Esse galão é de 6 litros, tá? Qualquer marca, vocês podem estar fazendo de 5 litros também, podem estar fazendo a de 10 litros. 2 litros. Ela vem assim, olha. Dessa forma. Então eu cortei no primeiro gominho, que são vários gomos, olha, tá vendo? Cortei no primeiro gominho, dei um furinho com a própria ponta da faca e cortei com a tesoura. E separei essa parte aqui, olha. Tá bom? Essa parte aqui, ela vem assim, né? Então eu centralizei o meio dela e fiz a mesma coisa. Fui cortando com a tesoura até chegar aqui. Chegou aqui no fundo, o que eu fiz? Eu peguei a ponta da faca e esquentei no fogo, tá? Pra poder cortar essa parte aqui do fundo, porque essa parte aqui é muito dura. Não tente cortar com a tesoura, porque vocês vão estragar a tesoura, tá? Vocês podem pegar uma serrinha também, tá? Aquela serrinha de aço, de ferro. E podem estar serrando. Eu peguei a ponta da faca, esquentei na boca do fogão e passei aqui e cortou direitinho. Eu separei as duas partes, o que eu vou fazer? Eu vou unir as duas partes, olha. Aqui agora, por o contrário. Olha, unir as duas partes. Aqui vocês vão fazer o tamanho que vocês desejarem. Vocês podem fazer menor, podem deixar maior, tá? Aí vai ser com vocês o tamanho, certo? Eu vou deixar a minha mais ou menos desse tamanho aqui. Que eu quero uma fruteira, não quero uma fruteira muito grande, não. Esse tamanho aqui vai estar ótimo. Vou pegar a fita crepe e vou unir essas partes. De que forma? Vou unir aqui o fundo. Vou centralizar aqui os gomos, olha. Vou colocar aqui primeiro, só pra segurar, pra nós podermos fazer a papietagem, tá? E pode deixar ela também, não tem problema nenhum, não, tá? Aí eu venho desse lado aqui, centralizo aqui também e vou unir. Tá? Ó, o nil, ela vai ficar assim. Certo? Ó. E agora nós vamos fazer, então, a papietagem. Papietagem, o que que é? Eu vou trabalhar com o jornal. Vocês podem estar fazendo com revista também, mas particularmente eu prefiro o jornal. Eu tiro essas beiradinhas aqui, olha, do jornal, pra ficar bem unido as partes que nós vamos colar. E já vou rasgando o jornal, olha. O tamanho que vocês quiserem. Tá vendo? Não tem segredo nenhum, é só rasgar. Certo? Até aí não tem dificuldade, né, pessoal? Muito bem. Agora eu vou pegar cola branca. Se a cola branca de vocês for muito grossa, muito extra, que eles chamam, né, cola branca extra, vocês podem diluir um pouquinho com água. Essa que eu tô trabalhando com ela, ela não é tão, tão grossa assim. E aqui, não tem segredo nenhum, com um pincel, um pincel, qualquer cerdas, não precisa ser maleáveis, tá? Tô usando isso daqui, ó, da Tigre, 815, 20. Tá? Nós vamos pegar e vamos começar, então, a colar. O jornal passa por cima também. Certo? Então, eu vou forrar ela todinha. Forrar aqui atrás também, ela todinha. Aí nós vamos pôr mais uma camada. A mesma coisa, dentro, fora. Pois aquela camada vai fazer mais uma camada. Tá? Vou fazer quatro a cinco camadas, porque eu quero isso aqui bem durinha. E já volto com vocês. Prontinho, pessoal. Ficou assim, olha. Dei quatro camadinhas, tá bom? Olha, bem firme. Certo? Ficou muito boa mesmo, olha. Parecendo uma gamelinha, né? Vou pegar um pedaço de renda que eu tenho aqui, pessoal. E vou utilizar nessa peça. Pode ser qualquer tipo de renda, tá? Vou fazer o que agora? Vou pegar a cola branca. Vou passar a cola branca na peça. Aonde eu vou colocar a renda. Coloquei a cola. Coloquei a cola. Vou colocar a renda. Olha. E apertando, pra que a renda fique bem presinha, bem esticadinha. Certo? E vou fazer nela todinha. Nas laterais, no fundo todinho. Vou forrar ela todinha. Passando cola e pôr na renda em cima. Depois que a renda estiver colocada, aplicada bonitinha, esticadinha, arrumadinha. Pego a cola branca novamente e passo por cima da renda, tá? Na peça todinha. Pra dar uma fixação melhor. Pra dar mais segurança ainda na renda e permeabilizá-la também. Tá bom? Então, vou fazer ela aqui e volto com vocês. Prontinho. Já está sequinha. Olha como é que tá durinho isso aqui, gente. Ficou assim, ó. E aqui, ó. Desse lado, eu já pintei. Adiantando um pouco o passo. E vou fazer com vocês aqui um pedaço também. Pra vocês verem como eu apliquei a tinta, tá? Eu vou usar a tinta metal PVA bronze. E o mesmo pincel que eu usei com a cola, tá bom? Porque essa aqui tem as cerdas bem durinhas. Facilita mais a aplicação devido esse vazado dele. Pra tinta penetrar um pouquinho mais, tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar, então, a tinta. E a pintura é normal. Molho o pincel e vamos passando, olha. Distribuindo bem a tinta. Pra ela entrar bem nesses vazadinhos, nessa redinha que ficou, ó. Certo, olha. Não tem segredo nenhum. E assim vai pintar ela todinha dentro e fora. Tá bom, pessoal? Vou pintar todinha a minha. E já volto com vocês. Prontinho, pessoal. Já está sequinha a nossa peça. Deem uma de mão só, tá? E olha como isso tá duro, pessoal. Ó. Olha como ficou isso aqui. Bem resistente mesmo. E olha, observe que no fundo dela, ela ficou acetinada, olha. E as rosinhas ficaram opacas, com o próprio efeito da renda, olha. Certo? E dei uma de mão só, tá? Aqui, pessoal, vocês podem estar usando a imaginação de vocês, tá? Porque é apenas uma sugestão que eu estou dando pra poder reutilizar as garrafas pets. Tá bom? Que daqui vocês tiram várias ideias do que vocês querem fazer. Vocês podem estar usando pra fruta, podem estar usando pra batata, cebola, alho. E assim vai. Até mesmo pra pôr suporte de vazinhos. Colocar uns vazinhos aqui dentro, tá? Só não é conveniente colocar a terra. Tá bom? E outra coisa, pessoal. Se vocês usarem a tinta metal, como eu usei aqui, não há necessidade de verniz. Agora, se vocês forem usar tinta à base de água, tipo assim, PVA, artesanato, tá? Então, seria conveniente vocês estarem passando o verniz geral em cima. Pra uma proteção maior a peça na hora de lavar, tá? Porque essa peça aqui é lavável. Vocês podem estar usando buchinha macia. E olha como ficou. Se quiserem um outro tipo de decoração, vai ser mais uma sugestão. Vocês podem estar envelhecendo a peça, passando o betume em cima. Tá? Podem estar usando um fundo diferente, uma outra cor. E usar a própria tonalidade da renda, aplicando em cima da tinta, tá? E assim vai, gente. É só usar, soltar a imaginação que todos nós temos. Certo? E era isso, pessoal. Que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau.